Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Mritan Gamaya Bem-vindos a nossa 26ª Nakshatra, Uttarabhadrapada Tudo bem? Depois de um tempo fica fácil de pronunciar É a nossa playlist, Jyotsinanamarsen58 Arrumando aos 60, fechando esse nosso primeiro ano de Jyotsinanamastê Se você está chegando agora, bom, te convido a voltar Os 50 e tantos vídeos para trás Porque a gente já está, digamos assim, fechando um ciclo Um ano de diversão namastística Com o papo sobre autoconhecimento, karma, Jyotsin etc Vamos lá, Nakshatra, Uttarabhadrapada A nossa 26ª das 27 Do 3 graus e 20 A 36 graus e 40 Do signo de peixes, Minarashi Com os padás de 101 a 104 Eu esqueci de botar nos outros Mas eu já fiz um vídeozão lá, botando os 108 Então não tem tanto problema A gente vai falar dos 4 padás deles também A deidade dessa Nakshatra é a Ritbuddhinya Que é uma palavra, além de difícil de falar Não é, digamos assim, muito elogiada Se você for ler sobre essa deidade Ela tem uma capacidade de fazer com que a gente receba A sensação de que a gente vai desencarnar Que, digamos assim, a nossa existência material de fato vai terminar O símbolo dessa kashatra é o final da pira funerária Que significa no tempo Aquele momento onde já queimou o cadáver que estava ali O corpo que estava ali E ele já era Na pura babadrapada Ainda era aquele momento onde Estava indo para a cremação Aqui, digamos, a cremação já está no final O negócio já afundou, etc Ela está com essa sensação de que acabou Já era Então, numa perspectiva mais materialista Vamos xingar essa Nakshatra até a alma Porque, assim, em termos materiais Ela não é muito agradável Mas ela, em termos espirituais Tem uma capacidade muito grande E esse Shakti daqui é muito interessante De fazer com que a gente se desprenda Do caminho espiritual que a gente estava indo A última coisa que a gente precisa largar na espiritualidade É o apego ao caminho que levou a gente até ali Enquanto que no anterior Estava fazendo o último processo de purificação Aqui a gente pegou aquele método Aquela prática Aquele sada, naquele caminho, etc Que levou a gente, digamos assim 20, 30, 50 anos da nossa vida Ou vidas E fala tchau Acabou Já nem mais isso É importante Porque o próximo passo É estar dissolvido em absoluto E não dá para você dissolver em absoluto ainda Com um método Ou com uma prática Ou com um caminho Então esse lugar é o lugar de, digamos assim A tormenta final espiritual Onde você, digamos Entra em crise Com a necessidade De ter uma prática espiritual Como se fosse algo Que fosse desenvolver a sua espiritualidade Aqui Se você medita Em um certo sentido É parar de depender da meditação Se você canta mantra É parar de depender De cantar mantra Qualquer coisa assim E simplesmente está ali 100% consciência Presente A cada momento Sem que necessariamente Tenha que fazer isso Ou aquilo De ferramenta Agora já não tem mais fechadura Na porta Já não precisa mais carregar a chave Em um certo grau Bom Então Características gerais Dessa nakshatra Ela tem a potência Ela tem a possibilidade De fazer com que as pessoas Sintam uma prosperidade No nível cósmico No nível espiritual De sentir que a vida dela Espiritualmente Está sendo benéfica Está sendo enriquecedora Pode ser que materialmente Esteja uma bosta Mas é assim Nem aquele filme Não estou dizendo que é exatamente isso Mas aquele filme Da Itália Que o garoto fica No meio da guerra E o pai dele Fica mostrando um mundo Completamente diferente Da ideia da guerra Ganhou o Oscar De um filme brasileiro Que era quatro E não sei o que Mas é um filme clássico Que eu não lembro agora O nome Mas com essas referências Bertolini Eu acho que é alguma coisa assim Essa ideia Assim Mesmo que a vida esteja Fisicamente desagradável No nível espiritual No nível do Como você se sente Unido com o todo O quanto você se sente em paz Lembra do que a gente falou Do peixes No vídeo anterior O quanto você se sente em paz Aqui com o todo Com o cosmos É relevante Essa nakshatra também Ela está Se voltando A mergulhar fundo Na existência De todas as coisas Que trazem Essa vivência Esotérica Mística E os poderes Que vêm associados A isso Os cides Os Digamos assim Os superpoderes Que nascem A partir desse lugar Como descrito Lá no Yoga Sutra De Patanjeles Etc Que é uma parte Que a gente No Yoga Ocidental Não traz tanto Mas toda essa coisa De levitar Se deve transportar Telepatia Todas essas possibilidades De potência Onde o conhecimento Do plano Ficou muito mais refinado Estão muito relacionados A essa nakshatra também E quando isso está Num nível mais espiritual Está, digamos A serviço do divino Em termos mais sáticos Quando isso está Mais radiático É, digamos assim De controlar a mente Das pessoas Etc Aqui é essa nakshatra Mas ela não está Mais interessada Na espiritualidade Como uma ideia Na espiritualidade Como um ideal Na espiritualidade Como um processo mental E sim mais vivencial Sentir ali Que é uma ideia Do elemento de Jala De água Vivenciar aquilo De uma maneira Profunda Verdadeira Interna E não exatamente Só no nível Do vaio Do vento Da mente Do intelecto E do processo De criação De nove sociedades Etc Como estava lá Em Aquara Aqui Dada essa propensão No mergulho Mais profundo Da espiritualidade Antes de ser O último Desaparecimento final Tem a possibilidade De encostar Naquilo que é A última instância Quando O Krishna Mergulha Lá Nas profundezas Do oceano Para encontrar Um Demônio Que de alguma forma Matou o filho Do professor dele Do guru dele Etc E tal E aí a gente tem que Conversar com ele Para resgatar ele Da morte Etc Esse tipo de ideia Que você mergulhou Na morte E dali você conseguiu Digamos assim Trazer um segredo De volta É muito A ideia Dessa Nakshatra Conseguir mergulhar Entre o segredo Da vida e da morte E já não Necessariamente Ter que voltar A vida Porque você já Não está muito Mais apegado A vida Ok Bom Então esses são Aspectos Digamos gerais Dessa Nakshatra E a gente vai ter Como de costume Quatro Quartos De Nakshatra Para falar O primeiro quarto Que é dentro Do elemento de fogo No signo de leão Vai convergir A energia Do Júpiter Pisciano Como campo O Saturno Como agente E o Sol Como ação Então Esses três níveis De análise Vão fazer com que Essas características Sejam Voltadas ao seguinte Júpiter Espiritualidade De uma maneira pura Não de uma maneira Muito Buscando implementar Na sociedade Como era Em Sagittário Aí Saturno Fazer com que Isso haja responsabilidade Fazer com que Isso haja trabalho Fazer com que Isso haja Poder Fazer com que Isso haja Serviço E etc E Aqui em leão Isso vai implicar Em fazer com que Haja muito Brilho Muita potência Isso vai dar Provavelmente Pessoas que gostam De trabalhar Com história De mistérios Por conta de que O leão está muito O Sol está muito Relacionado a esse Tributo da linhagem Do que é histórico E etc E tal O mistério Está relacionado A essa busca Do poder Místico Que fica por detrás Das coisas Essa combinação Do Júpiter Com o Saturno Pessoas que trabalham Com heranças Perdidas Coisas que Estão lá No fundo do oceano E precisam ser Buscados Que Digamos assim Precisam enfrentar As sombras Que é uma coisa Que o Saturno Também rege E Eventualmente Pessoas que fazem Algum grau De Filosofia Relacionado A morte Filosofia Relacionada Aos antepassados Filosofia Relacionado A história E etc E tal Bom Nesse segundo padar Que vai estar Relacionado Ao elemento de terra Vai estar No signo De Virgem E esse signo De Virgem Governado Pelo Mercúrio Vai fazer com que Essas energias Se misturem Com o campo Do Júpiter A A agência Do Saturno E A ação Do Mercúrio Virginiano Aí vai dar A ideia Muito mais De cálculo A ideia Muito mais De detalhe Coisas relacionadas Ao signo De Virgem Coisas que vão Digamos Aparecer Nesse lugar Com facilidade São pessoas Que trabalham Com caridade Xamães Mas xamães Assim Mais práticos Não xamães Muito místicos Não Pessoas Que tem Uma capacidade Muito grande De trabalhar Com as mãos E fazer Das mãos Um processo De cura Profunda Da psique E aí Assim Coisas Tipo Constelações Familiares Reiki Terapias Holísticas No geral Aparece bastante No signo De Aquário E Como é que é O nome disso Peixes Peixes Mas aqui Mais relacionado A um aspecto Sentimental Da coisa Fazer com que Essas vivências Kármicas Sentimentais Possam ser Atendidas É É um padrão Assim Muito voltado Para uma Postura Mais pragmática Por conta Dessa Mistura Do Saturno Com Um elemento De terra Aqui do Virgem Também É E problema Assim De resolver Herança Mas aí Com advogado Fazer A parte Mais litigiosa Da coisa É Digamos Mais De letras E coisas Que o signo De Virgem Governo Em Libra Com elemento De vento A gente Vai ter A A característica Mais da Elegância E da Característica Mais do Refinamento De uma Forma Que Aqui Muitas Vezes A pessoa Vai procurar Fazer Com que Essas Possibilidades Esses Poderes Encantem As outras Pessoas Que está Muito relacionado A esse Elemento De Libra Fazer Com que Isso Haja Um Deslumbre Pessoas Que trabalham Em lojas De artigos Espirituais De viagens Espirituais Pessoas Que trabalham Com Seguro De viagens Principalmente Relacionadas A Coisas Tipo Cartão De crédito Coisas Relacionadas A compra Porque o signo De Libra Está muito Relacionado A essa Ideia De compra E venda Então Esse é um Tipo De coisa Que vai Aparecer Pessoas Pessoas Que trabalham Em algum Grau Relacionado A portas Pessoas Que governam De alguma Forma O trânsito No sentido De ver Se a pessoa Por exemplo Está com Dinheiro Suficiente Para sentar Naquele Restaurante E tal E tal E Pessoas Também Que Trabalham Com galerias De arte Mas galerias De artes Mais voltadas A um Público Não tão A mostra O signo De peixes Ele não mostra Tantas coisas Ele faz As coisas Mais refinadas No caso De Libra Fazendo com Que isso Seja mais Digamos Assim Seletivo Aqui Essa mistura De Júpiter Saturno E Vênus Vai fazer Com que haja Um processo Muito grande De seleção De quem Vai entrar Naquele caminho Espiritual De quem Vai entrar Naquele clube De negócios E tal No escorpião Isso vai Ficar Uma energia Mais intensa Querendo Mergulhar No mais profundo Do subconsciente E do cármico Vai dar exorcista Vai dar Pessoas De ciências Ocultas Tudo aquilo Que envolve Muita busca Do poder A partir Da manipulação E a partir Do conhecimento Da psicologia Humana profunda Também vai dar Pessoas com conhecimento Muito profundo Sobre a morte Xamãs E pessoas Que não tem medo Da morte Pessoas que já Enfrentaram a morte Experiências De morte E renascimento Que é uma coisa Que o signo De escorpião Também está relacionado Então Essa é uma Todas as espadais Dentro dessa 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 Signo Que é o de água É fazer com que Esses espadais Sejam extremamente Intensos E digamos assim Desafiadores Para a estabilidade E digamos assim Para a sanidade Emocional E eventualmente Mental da pessoa Ok? Então vamos para Revati Para fechar Nossas 27 nakshatras Namastê Repare-se para o Incrível mundo Do diotes Envie e-mail E vamos nessa Namastê